Venho dizendo aqui há semanas que Scott Coker está promovendo mudanças radicais no plantel do Bellator. Se no passado qualquer veterano com meia hora de exposição no UFC era contratado para garantir a audiência imediata, hoje o pensamento de curto prazo foi abandonado e quem não puder crescer, ficar com a empresa por anos e anos, está sendo deixado de lado. A briga com o UFC no momento é nos circuitos regionais, eventos asiáticos, africanos e principalmente no leste europeu para garantir jovens valores. O próprio Patrício Pitbull revelou essa semana no podcast do Sexto Round que está em curso uma espécie de estratégia de exaustão. Em uma tacada só trouxeram quase 30 revelações de todos os cantos do mundo. A ideia é deixar Dana White na seca agora para mais para frente competir de igual para igual. A mudança de doutrina inclusive já fez muitas vítimas. Quinton Jackson não teve o contrato renovado, Roy Nelson e Frank Mir foram dispensados. Outros que poderiam ter no Bellator um lar acabaram encontrando as portas fechadas. Por exemplo, quando Anderson Silva dava a entender que a luta contra o Raya Hall seria a última no UFC, mas não a última na carreira, Scott Coker o elogiou, proferiu palavras gentis, chamou de lenda, mas terminou a resposta com um singelo não obrigado. E se está ruim para o Anderson Silva, que poderia fazer um barulho danado reencontrando Chael Sonnen ou até se despedindo no duelo de lendas contra a Fedora Emelianenko, imagina pra gente. E é aí que chego no tema do vídeo de hoje. Fabrício Verdun, que era dado como certo no Bellator, acabou assinando o contrato com a PFL. E olha que o cara é um dos maiores pesos pesados de todos os tempos e não estava com discurso tão imediatista assim, que era atuar por pelo menos mais dois anos. Sem contar que o peso pesado no Bellator é rasíssimo, né? O campeão é o meio pesado Ryan Bader e o desafiante número um era o Sheik Kongo, velho de guerra com 45 anos, e agora provavelmente é o Timothy Johnson, o Fred Mercury da borracharia. Scott Coker, que anda mais falante ultimamente, explicou todo esse racional em bate-papo com o site MMA Junkie, abre aspas. Os objetivos e desejos dele são diferentes do nosso. Se quiséssemos ele aqui pra luta com o Fedor, poderíamos fazer isso. Mas essa é provavelmente a única luta que nos interessaria. Apenas acho que o Fabrício tem um lar melhor lá do que teria aqui. Fico feliz por ele. Coker ainda adicionou o caso do Corey Anderson, que é a exceção à regra. É veterano, vem do UFC e tal, mas ainda tem 31 anos e era top 5 do mundo. Então a melhor opção pro brasileiro, ex-campeão do UFC, mas já com 43 anos, passou a ser a Professional Fight League, que paga 1 milhão de dólares aos vencedores dos seus torneios barra temporadas. E se o peso pesado é raso no Bellator, que é o número 2, no número 3, então, se Verdun se mantiver competitivo, pode muito bem encher os bolsos. Hoje, incluindo Verdun, a PFL conta com apenas 12 pesos pesados, sendo que a maioria sequer completou 10 lutas profissionais. Pra citar alguns, temos Mohamed Umotor Usman, que tá 7-1 no MMA, tem 31 anos e é o irmão mais novo de um tal de Camaru. O grande e lindo Justin Willis, também ex-UFC, que saiu depois de ser derrotado pelo Curtis Blades. Tem o wrestler Jared Rocholt, os brasileiros Renan Problema Ferreira e Francimar Bodão, também ex-UFC. E aí, dois russos encardidos, o Denis Goltsov, 26-5 no MMA e talvez o melhor da categoria, Ali Issaev. Adivinhem de onde? Do Daguestão. Issaev é wrestler olímpico 9-0 no MMA invicto, venceu todas as 5 lutas que fez na PFL e é o grande vencedor do torneio na temporada de 2019. Pela bagagem que tem, Verdun será o franco favorito pra edição de 2021 do torneio? Sim, mas lembrem-se que é MMA e é a categoria do golpe singular. Ele vai enfrentar caras até 10, 12 anos mais jovens, famintos e doidos pra botar aquele nomezinho Verdun no currículo. Se não levar a sério e chegar na melhor forma possível, o sonho de embolsar 1 milhão de dólares fácil pode acabar em cartel manchado. Infelizmente, não vou poder comentar ao vivo as lutas do Verdun nos canais ISPN, né, porque não fechou com o belator, mas desejo muito boa sorte ao gaúcho nessa fase final da carreira. Ah, e um recado aos membros do clube do sexto round. Já definiu o tema da aula, né, o vídeo sobre comunicação e bastidores, né, da formação do canal que vai ao ar na semana que vem, na última semana de novembro. Eu vou abrir alguns números e contar detalhes sobre a criação desse cenário, o racional por trás do investimento, por que eu decidi aportar no canal depois de tanto tempo e a mentalidade, né, de você investir em você, no seu próprio negócio e não na empresa dos outros. Eu sou um investidor pessoa física há alguns anos e eu vou contar pra vocês o que mudou a minha cabeça nesse tempo. Acho que vai ficar bem legal, então na semana que vem vai estar disponível pra todos vocês, membros do clube do sexto round. Quem não for membro ainda, é só clicar no botão azul aqui embaixo, também concorre a 10 camisas no mês de novembro, concorre a luva vermelha do belator, entre outros benefícios. O primeiro link aqui na descrição também te leva pro clube de membros. Fechado? Esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o Verdun na PFL? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último vídeo aqui do canal foi sobre a nova rivalidade, a nova disputa na categoria até 70kg do UFC, porque Charles do Bronx e Rafael dos Anjos vão colidir, vão precisar concorrer pela mesma vaga. Eu falo mais no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.